Eu gostaria de deixar claro aqui que sim, eu gosto desse filme, mas ele claramente tem os seus problemas. O que a gente sempre faz aqui ao escrever ou reescrever algum filme é achar o tema dele. Entendo, se um filme não demonstra o seu tema principal em todos os aspectos, vilão, herói, romance, ele não tá funcionando como deveria. O tema de Espetacular Homem-Aranha 1 é a ligação emocional e a procura que Peter Parker tem por uma figura paterna após o abandono. Ele se tornou um adolescente quebrado e sofrido pelos seus traumas de abandono e agora tá em busca de preencher esse vazio, sendo egoísta e esquecendo das pessoas que tão ali por ele. Uma coisa que eu já vou mudar de cara é o lagarto, ele não vai ser o Connors do mal ou coisa do tipo que fica falando toda hora. Ele vai ser um animal, com poucos diálogos e mesmo quando ele fala, acaba falando de uma forma arcaica, porque o cérebro não é mais do Kurt, ele é uma força selvagem e movida por instinto. O visual seria mais fiel aos quadrinhos, com ele perdendo o aspecto humano meio dinossauro e sendo um lagarto de verdade. Algo que eu gosto no gênero de heróis é o quão palpável ele é. Joker, por exemplo, é um filme de drama, Thor 4 é um filme de comédia, The Batman é um filme de investigação, mas algo que a gente nunca teve foi um filme de terror de super-heróis. Então, que tal agora a gente ter um... O que eu gosto no gênero de vergonha é um filme de vergonha é um filme de vergonha é um filme de vergonha. O filme começa parecido com o original. Vemos Peter tentando brincar de esconde-esconde com seu pai, que desaparece. Peter o encontra falando no telefone com alguém dizendo Não, nós não vamos desativar o setor, Kurt. Não, de forma alguma. Minha carreira depende disso. Vemos Richard Parker se apoiando na mesa, cansado e confuso. As lembranças são tão confusas quanto. Vemos flashes e flashes de memória. Peter vê seu pai correndo, pegando coisas, colocando frascos com os aranhas e uma maleta e não entende. Não entende o que está acontecendo. Ele vê seu pai segurando uma pasta e a maleta de antes com a logo da Oscorp. Sua mãe o acompanha. Ele dá um beijo no filho e, assim como no filme, vai embora. São memórias. Memórias que marcaram Peter. Memórias de abandono. Curtamos pra ele nos dias de hoje. Assim como no filme, é um garoto sozinho, um outsider, um outcast, um underdog. Sim, ele é bonitão e tudo mais, porém ele não sabe socializar. A gente vê ele falando com algumas pessoas, sempre gaguejando ou se perdendo nos assuntos. Ele tenta conversar com Liz Allen sobre assuntos que talvez eles tenham em comum. No caso, câmeras. Mas a garota só sai rindo dele, como se ele fosse inferior e não conseguisse manter um assunto. Ele é tímido, estranho, tirar foto de coisas do nada, de flores, latas de lixo, pessoas. O que todo mundo estranha é até mandar ele parar. Tipo, cara, para de tirar fotos minhas. Ele não fala com ninguém. E eu sei que o pessoal odeia, mas eu vou manter o skate, mas de um jeito diferente. A gente tem uma cena do Peter andando de skate. Ele não é bom andando nele. Ele constantemente cai igual bosta. Diversas vezes a gente veria isso. Mas só faz aquilo pra se sentir especial. Sentir que é bom em alguma coisa diferente dos outros. Ele quer a atenção de ser diferente. Mesmo que não a receba. Peter, enquanto anda de skate, vê a Gwen de longe. E a admira. Se desequilibra e acaba caindo do skate na mesa de comida do Flash. Que lhe dá uma surra por ter derrubado sua comida. E por ser tão inútil ao ponto de não conseguir andar em um skate ridículo. Peter diz. A culpa não é minha que a sua comida estava no caminho do meu skate, Eugene. Nem vem dizer que o Peter não responderia o Flash desse jeito. Nos quadrinhos sempre foi assim. Ele sempre enfrentava o Flash com ironia. Mesmo sendo mais fraco. Bom, ele toma um pau. E a gente vê o Peter caindo no chão. Olhando com ódio pro Flash. Desejando que ele sentisse como é estar no chão. Como ele. Na aula, Peter fala com a Gwen. E o diálogo é parecido. Que ele foi corajoso, mas idiota. Enfrentar o Flash. Mas adicionando um detalhe. Ela o chama pra uma festa que aconteceria na próxima semana. Na casa do próprio Flash. Dizendo que ele pode ser um babaca de vez em quando. Mas faz boas festas. Ele ri. Peter quer ir. Mas não se sente seguro o suficiente consigo mesmo pra isso. Cortamos pro Peter então indo embora da escola. Sozinho. Sem ninguém o acompanhando. Só o seu skate. Que ele cai de novo. Ao mesmo tempo, vemos uma criança aguardando seu pai. Um garoto de cabelos loiros. Na mesma escola de Peter. Midtown. Seu pai está o buscando. O garoto diz. Achei que hoje eu ficaria com a mamãe. Ela prometeu me levar no cinema. O pai se revela sendo o doutor Kurt Connors. E diz que infelizmente eles passaram o dia no laboratório. O garoto seria participativo na trama. Peter chega em casa com o skate. Ajuda o tio Ben com os problemas no porão. E encontra a pasta do seu pai. Ele conversa com seus tios sobre os segredos do pai. E aí começa toda a trama do Peter procurando mais sobre o passado do pai. Sim, eu vou manter isso. Porque eu acho importante pro Peter valorizar mais o tio Ben ao descobrir sobre o seu pai. Trocamos pro doutor Kurt Connors na Oscorp. Trabalhando e trabalhando. Enquanto seu filho o chama pra perguntar o que era um dos equipamentos. Connors responde de forma ríspida. É como se houvesse um peso nas suas costas. O garoto puxa a calça do doutor. E ele vira pro filho em tom de briga. Mas ele tá segurando um ratinho de laboratório. Dizendo que o chamaria de Fred. Perguntando ao pai se ele seria machucado. O pai se abaixa. Faz um carinho no filho. E diz que não. Ele seria curado. A cena corta pra Peter indo pra Oscorp. Se infiltrando. Encontrando a Gwen e o Connors. Mas dessa vez o Billy tá acompanhando o pai. Mesmo inicialmente não querendo tá ali. Ele se diverte. E até faz participação das perguntas que seu pai faz durante a apresentação. A ligação de ambos é muito forte. Peter ouve Gwen introduzindo o Connors. E se lembra da conversa que seu pai teve há anos atrás. Mencionando o homem. Connors sai do local pra voltar aos seus experimentos. Peter tenta o seguir quando vê a criança abraçando o pai. Ele para e parece relembrar dos seus pais. Connors some. Peter tenta o encontrar. Entra na sala que não deveria. E então uma única aranha. Uma única aranha preservada no que parecia muito com os espientes que seu pai trabalhava. Ele se aproxima. Ela parece morta. Ele pega o dispositivo. Analisa. E repentinamente ele se abre. Peter coloca o aparelho de volta no lugar. Com medo. Mas ele continua aberto. A aranha que parecia morta desapareceu. Ela tava viva. Ela sobe em Peter. O picando. Sentindo a picada a gente vê o Peter passando mal e saindo do local. A cena do metrô é igual. A cena com os tios é igual. Descobrindo os poderes é igual. Afinal eu acho isso tudo muito bom. Connors tá com uma assistente em sua sala. Eles brincam com alguns dos lagartos do laboratório e flertam entre si. Ele parece gostar dela. Vemos Peter acordando, testando seus poderes e encontrando Connors na sua casa. Buscando pelo cientista impossível que era o seu pai. Eles conversam e Peter passa o algoritmo de decaimento pro Connors. Que lhe daria finalmente a habilidade de criar o soro do lagarto que tanto sonha em criar. Era sua chance. Mas ele ainda não tem coragem alguma de produzir. E desiste. Como sempre. Como tudo em sua vida. Como no seu casamento. Ele apenas... Desiste. Temos a cena do basquete do Peter na escola igual ao filme. Após tentar humilhar o Flash. Diversos alunos conversam com o Peter enquanto ele anda pelos corredores. Ele tava confiante. Até a Liz Allen tenta conversar com ele sobre câmeras. Ele tava no seu melhor momento. Sendo finalmente visto. Até o diretor lhe chamar pra sua sala. Tio Ben aparece. Briga com o Peter por ter humilhado o Flash e por ter que trabalhar extra pra pagar a tabela que o Peter quebrou. Peter conversa com Gwen como no filme. Ele sai pra testar os seus poderes. E no dia seguinte de manhã. Connors recebe uma ligação da sua esposa. Dizendo que naquele dia Billy não queria ficar com ele. Pois... Eles só ficavam no trabalho. Connors tenta discutir, mas desiste. Logo após isso, Peter aparece na sala de Connors, entusiasmado pros dois trabalharem juntos. A relação de Connors e Peter cresce. Eles jantam juntos. É uma montagem dele se divertindo em um dia que o Peter faltou na escola. É como se o Peter estivesse vivendo com seu pai, um cientista. E é como se Connors estivesse vivendo com um filho. Tio Ben liga pro Peter de noite, mas ele não atende. Eles então conversam sobre o pai de Peter. Connors diz que tinha algo estranho sobre o Richard. Mas Peter parece não entender. Connors tá escondendo algo. Já no laboratório, ele continua questionando Connors sobre as aranhas. O doutor pergunta o motivo. Ele tá de costas e Peter irresponsavelmente pula e se gruda no teto. Fazendo Connors tropeçar e se assustar ao olhar pra trás. O garoto pede pra que ele não se assuste. Então mostra os seus poderes por sentir que ele era alguém a se confiar. Vem de uma figura paterna no homem. Por que Peter mostra seus poderes? Além de ter um momento frágil, confiante e acreditando que o que lhe aconteceu foi um presente do destino por causa do seu pai. Peter conta da aranha, criação do seu pai. Porque quer conhecer mais dos seus poderes e entender o que aconteceu e por que o pai tinha deixado aquilo. Connors fica confuso. Ele acreditava que Richard havia levado todas as aranhas. Como era possível? Peter continua dizendo que se eles conseguissem replicar o aracnídeo. Connors talvez pudesse ter seu braço de volta, mas ele diz que não. A aranha lhe daria sim as mesmas habilidades de Peter, mas não o seu tão aguardado braço. Peter vai embora e Connors questiona seu chefe sobre a aranha preservada de Richard. O que ela estava fazendo ali? Mas ele apenas diz que o trabalho de Connors era cuidar dos lagartinhos dele, não fazer perguntas. Connors retorna à sua sala e após ver o que Peter se tornou, se sente confiante em criar o seu soro. E então, ele o cria e o usa. Inicialmente, ele tem seu braço de volta. A gente vê uma cena dele ligando para o seu filho e mostrando seu braço em uma ligação de chamada. Eles estão felizes, mas a câmera se distancia e mostra o pescoço de Connors com escamas. Peter e tio Ben brigam por ele não ter ido buscar sua tia. Ele sai de casa, indo diretamente para a festa do Flash, que acontecia na mesma noite. Ben o segue e Peter vai para a festa para se embebedar. Ele está lá, se enturmando, vê a Gwen e o Flash chega zoando com o Peter, mas ele diz que Flash nunca mais poderia fazer aquilo com ele. Ele puxa o garoto para fora da casa, no jardim, e eles brigam. Peter só desvia dos ataques, sem dar um ataque. Flash se prepara para socar o Peter e ele se defende, quebrando a mão do garoto. Todo mundo está confuso, com medo do Peter. Ele está com raiva, raiva de ser machucado, cansado de sofrer. Tio Ben chega, lhe dá um discurso de grandes poderes e grandes responsabilidades, mas Peter diz a mesma coisa do filme sobre o pai e foge. Tio Ben vai atrás, procurando pelo filho, e a morte dele é igual a do filme. Ao invés de tentar impedir o assaltante igual a um idiota, o tio Ben tenta conversar com ele, para ele não fazer aquilo, dialogando enquanto a polícia está vindo, que ele não precisava jogar a vida dele fora, por dinheiro, porque ele conhecia pessoas da sua família que fizeram o mesmo. No caso, ele estava se referindo ao Richard, pai do Peter. Mas infelizmente, Peter encontra seu tio morto e se lamenta no frio da noite. Peter e Flash tem aquela mesma cena na escola. Mesmo com a mão quebrada e com raiva do Parker, ele diz que também perdeu um tio da mesma forma e que estaria ali pelo Peter. Flash, no final das contas, era como ele, só mais alguém cheio de ódio. Mas não adianta, Peter está cego. Peter encontra Billy na escola, perguntando sobre o seu pai para saber como ele está, mas ele não sabe de nada, dizendo que seu pai quase nunca está presente. Peter está chateado, relembrando do tio Ben que sempre esteve ali por ele. Billy repara na tristeza do garoto e lhe mostra uma foto do seu pai, dizendo que guardar uma foto dele sempre o fazia se sentir mais próximo. Peter agradece e sai do local. O garoto começa a ir atrás do assassino do tio como no filme. Vemos uma cena de Connors acordando. Ele vai pegar seus óculos na cabeceira da cama com seu novo braço, mas ele não estava mais lá. É só uma camada de poeira suja na cama, como se ele estivesse se desintegrando. O homem se desespera, corre para fazer o cálculo, desesperado, dizendo que aquilo não deveria ter acontecido. Não, não! Aqui a gente iria acompanhar uma montagem entre o dia de Peter como vigilante e o dia de Connors. Era dia de Connors ficar com seu filho após a escola. Eles iriam se encontrar na casa do garoto, mas Connors vai até a escola Midtown para buscar o filho como uma surpresa e deseja a Peter condolências pela morte do tio Ben. Ele está estranho. O homem escuta vozes na sua cabeça, vozes com diálogos arcaicos, como se um animal tivesse acabado de aprender a falar, o dizendo para rejeitar sua parte fraca, suas emoções. Connors vê o seu filho na escola, mas então ele se depara com o marido atual da sua ex-esposa, o padrasto de Billy. Ele veio buscar o garoto. Ambos brincam e seu filho ri como não ri há muito tempo com ele. O homem parece um bom pai, um pai melhor. É alguém comum, com dois braços. E ele, ele se sente inferior, sente que não está completo, enquanto olha para o seu braço perdido. Ele sente uma raiva maior ainda quando vê sua ex beijando o marido, quase como algo instintivo. Saindo do local, a gente vê Billy segurando uma foto do seu pai, enquanto sua mãe diz que ele não viria naquele dia buscá-lo. Connors então retorna para Oscorp e usa o soro do lagarto novamente. dizendo que Billy não poderia vê-lo daquela forma, incompleto, nunca mais. A gente vê ele gritando em dor e a tela escurece. Vemos Peter perseguindo bandidos, fazendo seu traje. Connors age estranhamente com a sua assistente. Ele estava falando com uma voz profunda, fria, sendo protetor e seguindo a mulher como um lagarto segue sua fêmea, se irritando com qualquer homem que chegue perto dela, até descobrir que seu chefe andava saindo com ela ao sentir o cheiro dele na mulher. Ele sai e vai cobrar seu chefe dizendo Lagartos machos tendem a ficar protetivos em relação às suas fêmeas. Osborne. O homem era Norman Osborne, que mesmo com ameaça disse que Connors não deveria enfrentá-lo, porque ele sabia exatamente o que acontecia com aqueles que o traíam, como aconteceu com Richard Parker, principalmente pessoas fracas como ele. Vemos Connors caindo no chão enquanto seu braço parece criar mais escamas. Ele ataca o homem sem ainda ter se transformado no lagarto. O homem foge e pede para o seu motorista o levar e chamar a polícia. Não. Não, Flaco. Ele nos humilha. Humilha na frente da fêmea. É o que ouvimos na mente de Connors, que usa mais um soro, enquanto sua assistente assiste, apavorado, o homem se transformando em um monstro. Só veremos o visual do monstro posteriormente. Peter está no jantar com a família da Gwen, que acontece do mesmo jeito. Ele briga com o pai dela sobre o Homem-Aranha, o homem vai embora, e ele revela seu Homem-Aranha para ela, dizendo a ela que vai provar que ele não está atrás de uma vingança pessoal, indo atrás das viaturas do pai da Gwen, dizendo a ela que vai provar que o pai está errado. Eu nunca entendi muito bem o porquê do Peter ir ajudar a polícia no filme original, mas aqui seria porque ele quer provar que o George Stacey está errado, o que é uma atitude egoísta por si só, mas logo ele vai aprender o real significado de grandes poderes e responsabilidades. O lagarto ataca o Osborn na ponte, o visual dele é igual ao do filme, mas a questão é que mais e mais que ele vai usando o soro, mais sua parte humana se perde, e seu visual vai se tornando mais animalesco. Peter salva Norman, luta um pouco com o lagarto na ponte, que o reconhece e ainda é capaz de falar seu nome. Peter fica confuso, aquele era o Dr. Connors? O monstro foge, e Peter salva o mesmo garoto do filme e o reúne com seu pai, finalmente se tornando o Homem-Aranha. Kurt se destransforma nos esgotos, mas a questão é que nessa versão, independentemente se o soro acabe, ele continua com a voz do lagarto na sua cabeça, como se fosse uma segunda personalidade. O soro nesse ponto é só uma forma de dar mais poder a essa parte animal. Ele então toma mais uma amostra do soro que estava guardada. A polícia coloca um mandato de prisão ao Homem-Aranha, Peter sai com a Gwen, e o Dr. Connors cada vez mais se torna um monstro. Ele está se abrigando nos esgotos, enquanto trabalhadores passam no lugar. Os trabalhadores estão arrumando os canos do esgoto, quando eles escutam barulhos, barulhos monstruosos, sombras andando para lá e para cá, em uma quantidade absurda de lagartos andando, como um filme de terror. Os lagartos então começam a subir nos homens e começam a consumi-los, começam a puxá-los para baixo em sua grande quantidade, enquanto o lagarto levanta sua mão e os puxa, os usando como comida. Vemos depois Connors andando, se destransformando, e aí entendemos, tudo o que ele quer é começar uma família. Vemos ele invadindo a Oscorp e vendo sua assistente, enquanto uma voz em sua mente diz, se referindo à ex-esposa do Connors. Peter então vai até o laboratório do Connors, por desconfiar do que estava acontecendo, e encontra a assistente morta, como em uma cena de filme de terror. Peter então ouve de um funcionário que estavam tentando encobrir que um monstro invadiu pelo sistema de esgotos. O filme em geral seria o primeiro filme de terror do Homem-Aranha, algo como O Médico e o Monstro, ou Frankenstein, um filme de um monstro assassino e um doutor amaldiçoado por esse monstro. Peter então investiga os esgotos atrás do doutor e a cena é idêntica. Eles brigam lá dentro, mas Connors tenta insistir para que eles se juntem como uma família, mas Peter lhe desfere um soco. O lagarto então comenta que ele irá matar Peter pelos pecados do seu pai. A luta vai dos esgotos até o metrô, e Peter continua insistindo no que Connors quis dizer com os pecados do seu pai, mas o homem foge, deixando Peter sem respostas. Damos o lagarto no esgoto, sofrendo uma espécie de metamorfose. Ele grita, pede por ajuda, implora por ajuda. Connors está ali, dizendo que não quer, não quer se tornar aquilo, mas uma voz em sua cabeça diz que ele precisa, ele precisa ser mais do que ele é. Peter segue o doutor Connors pela cidade, até o prédio em que Martha, ex-esposa de Connors, trabalhava. Peter corre, subindo pelas paredes, e chega vestido como o Homem-Aranha para alertá-la dos planos do seu marido. Ela duvida que aquele possa ser o seu marido quando alguém ataca o prédio. É o lagarto. Uma batalha acontece. E ao fim dessa batalha, Connors desaparece. Peter vai até a casa de Billy, depois do que aconteceu no prédio da ex-esposa de Connors. O garoto comenta que sua mãe e padrasto querem se mudar para a Flórida após o ataque do monstro ao seu trabalho. Peter tenta acalmá-lo, mas ele diz que sabe que aquele era seu pai. Ele não era burro, sabia de todos os experimentos e até o ajudou em alguns. O garoto comenta que os lagartos não se importavam com seus filhos. E se ele parasse de se importar com Billy, o que aconteceria? O garoto então chora, enquanto Peter o consola. A relação de Peter e Tia May seria muito mais explorada. Ele chega em casa, cansado, destruído, e eles brigam. Ela ainda acredita que Peter está indo atrás de respostas do seu pai. Então a gente tem uma cena tipo a do espetacular Homem-Aranha 2, com os dois no quarto, e a Tia May falando que ele é obcecado por um pai que nunca esteve presente. Diz que ela está ali presente e ele continua indo atrás de alguém que nunca esteve. Ela diz que Richard foi embora por dinheiro, só isso, não tem mais nada além disso. Peter não acredita e foge de casa para encontrar a Gwen. A garota então cuida dos experimentos dele. A relação da Gwen e do Peter seria a mesma. Eu nem mudaria absolutamente nada, porque esse é um dos pontos perfeitos do filme. Só faria ela ter mais diálogos, reiterando que tem medo do pai morrer no trabalho, ou de policial, para reforçar todo o tema sobre pais e filhos. Gwen diz que ele está distante, e aí Peter explode. É, é o que eu faço, Gwen. Eu me distancio, eu empurro as pessoas para longe, porque eu não sei lidar com os meus sentimentos. Porque eu tenho certeza que se eu mantiver elas por muito tempo perto de mim, elas vão embora. E se pelo menos eu conseguir afastar elas antes delas me abandonarem, eu consigo me sentir um pouco, um pouco menos pesado, porque pelo menos eu sei que a culpa foi minha. Porque pelo que eu saiba, todo mundo foi embora da minha vida, e eu não sei o motivo. Meus pais, o tio Ben, eu, eu... A cena acaba com Gwen abraçando Peter, e dizendo que ele poderia ficar lá essa noite. No dia seguinte, Connors então invade a escola de Peter, não atrás do garoto, mas do seu filho. Lagarto está atrás do seu filho, porque também quer transformá-lo em lagarto, ao lado da sua ex-mulher. Ele quer começar uma família. O filme é sobre família, é sobre reunir aqueles que você amava no passado e seguir em frente. Não sobre tentar transformar a humanidade em lagarto, porque eu acho isso ridículo no filme. Eles lutam, e Peter percebe que Connors não está dialogando mais, ele só está lutando contra um animal. Ele fala rapidamente coisas que não dá para entender direito, não formando frases, mas falando apenas uma palavra. Peter então resgata a Gwen, mas Connors foge com seu filho. Os dois estão nos esgotos e Connors está de volta ao normal, tentando acalmar o filho, dizendo que vai tirar ele de lá, como se estivesse falando pelas costas da sua versão lagarto. Uma segunda personalidade maligna. Ele tenta dizer ao filho que vai ficar tudo bem, que ele não está escutando eles naquele momento. O garoto pergunta quem? Quem está nos escutando? Ele diz ele, 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 mas algo acontece. O soro já estava muito forte no corpo do doutor. O garoto está com medo, enquanto Connors sofre uma metamorfose e se tornando mais ainda lagarto, mais animal, implorando para aquilo não acontecer. Como nos quadrinhos, a gente vê cenas alternando entre o monstro e Connors. Em desespero, ele não quer se tornar aquilo, mas não tem escolha. Ele joga pedaços de carne animal, crua, para o Billy. A ex-esposa do Connors está na escola, chorando por não ter seu filho. Ela é então escoltada pela polícia até a delegacia, junto da Gwen, que acompanha seu pai. Peter está desesperado, correndo para uma cura para salvar o Connors e seu filho. Ele invade a casa do Connors, aflito, procurando em arquivos algo sobre uma cura. Aquela criança não poderia sofrer. E aí ele encontra uma pasta, uma pasta convidencial sobre a criação das aranhas e uma cura. O arquivo era um comunicado oficial do próprio Norman Osborn, admitindo que Richard Parker tinha fugido com todas as amostras e antídotos para vender a uma empresa parceira, enquanto Connors conseguiu guardar uma amostra. Existem registros de conversas, pessoas envolvidas, é um choque para Peter. Seu pai fugiu só por dinheiro? E o tio Ben, seu verdadeiro pai, morreu porque ele procurava por um monstro que abandonou o próprio filho por dinheiro? Peter não tem tempo para pensar nisso, ele não sabe onde pode estar essa cura. Se seu pai fugiu com ela e Connors não estava em condição de ajudar, o que fazer? Peraí, sua esposa, Peter liga desesperado para Gwen, mas ela não atende. Ele manda uma mensagem pedindo para ele tentar falar com a Martha na delegacia, mas um áudio é enviado, apenas do som ambiente, gritos e o som de um lagarto gigante. Gwen é mostrada com a mão na boca de Martha impedindo de gritar. O lagarto as encontra, elas fogem, novamente como em um filme de terror, enquanto a Gwen se defende com a mesma arma que usa no filme, as comprando o tempo. Ela pergunta a Martha onde poderia estar um antídoto e ela diz que Kurt provavelmente teria deixado no seu laboratório. Ouvimos Billy gritando, peraí, o que que, o que que ele estava fazendo ali? Martha vai verificar, era uma armadilha. O lagarto pega a mulher e o seu filho que trouxe como isca saindo da delegacia até a cidade. Policiais estão pelas ruas enquanto Peter se balança até o local. Ele vê Kurt indo até a Oscorp quando toma um tiro. Ele cai e a cena do Stacy vendo o rosto do Peter e o deixando fugir acontece. A cena dos guindastes também acontece porque apesar dela não fazer muito sentido, simbolicamente ela é muito linda. Ele chega no terraço da Oscorp e a luta não seria pra salvar a cidade, mas só pra salvar um pequeno garoto, sua mãe e seu pai. Uma família. Uma família que Peter perdeu. E essas histórias mais simples e contidas são as melhores. Ali tá ele, o monstro totalmente transformado. ele tenta conversar com o Conor mas o lagarto grita, não tem mais razão, não tem mais lógica. Ali é só lagarto. O capitão Stacy enquanto isso procura a cura no laboratório do Conor e a encontra. Herói e vilão lutam no topo do prédio quebrando janelas e lutando pelas paredes destruindo tudo na Oscorp. Marta e Billy estão assustados. O lagarto tá mais forte do que nunca. Peter tenta convencê-lo. Eu tô falando contigo, Kurt. Sou eu, é o Peter. Seu filho, seu filho tá por aqui em algum lugar, por favor. Você é um homem, não um monstro. Ouvimos ao mesmo tempo as vozes de Conor e do lagarto alternando. Eu sou um homem, eu sou um homem, meu nome é Kurt. Kurt. Ao invés de ouvirmos a voz do lagarto, só ouvimos no gruindos. Ele é socado por Peter que parece ter se cansado de conversar. Peter não sabe se consegue, ele tá sofrendo, ele quer acabar com aquilo de uma vez. Então ele vê o filho de Conor Chorando, implorando pra que seu pai volte ao normal. Ele olha e vê a mãe, a mãe de Billy o segurando e o abraçando. Não, não, não outro garoto como ele. Não, ninguém mais vai ser órfão hoje. Ele se esforça, se levanta, mesmo machucado e volta a lutar. Peter é basicamente surrado ao ponto de quase morrer. Billy tá vendo tudo abraçado com a sua mãe. Ele se solta dela enquanto ela grita pra que ele não faça nada. Lagarto tá preparado pra dar seu ataque final quando Billy se coloca na frente dos dois gritando. Conor sente que não tem mais seu filho, que ele o abandonou pela mãe e pelo padrasto. Billy o olha chorando e como qualquer criança, ele não sabe o que dizer, ele não vai fazer um discurso, mas demonstra da forma mais pura. Ele só pega a foto que carregava dos dois e aponta ao lagarto. Só isso. Era aquilo que ele queria, aquilo que ele sempre quis do pai, com ou sem braço. Conor ficou confuso, cambaleia pra trás. ouvimos o monstro de fundo, vemos o que parece ser uma luta mental, Conor confuso, pedindo pra sair. George Stacy chega, levanta Peter todo machucado e o entrega à cura. Vemos o lagarto dominando completamente o homem e atacando o filho. Mas Stacy protege o garoto e acaba se machucando, dando tempo pra Peter se jogar no monstro e injetar a cura. Conor se destransforma de uma forma horrenda pra humano, perdendo seu braço. Mas no lugar do seu braço perdido está o seu filho segurando e abraçando. Peter vai consolar George Stacy que morre e pede a Peter prometer que vai se afastar da Gwen. Ela chega e vê seu pai ali caído e chora no seu corpo. Vemos a família dos Connors também chorando, duas famílias diferentes, uma reunida e outra destruída. Vemos Peter chegando em casa surrado, acabado. Tia May parece entender e o abraça. Vemos o funeral de George Stacy, a mensagem do tio Ben, tudo igual ao filme. Gwen tenta conversar com Peter mas nada. Ele não quer contar sobre o pai dela. E é isso. Ao invés do filme acabar com uma piada bobinha e o Peter quebrando a sua promessa na escola, com essa cena aí, a gente tem só uma cena de webswing do Peter tendo que deixar de lado o que mais ama pra manter a sua promessa. Antes de pular de um prédio no final pro webswing, Peter segura uma foto do tio Ben e guarda dentro do seu traje. Um novo homem, um novo herói com grande poder e muitas responsabilidades. que não se lembram de um prédio que não se lembram O que é isso?